Fazer samba é o maior barato, meu barato é fazer samba, meu parceiro é Emerson Baiano, que saudade, se foi antes do combinado, e nós fizemos o seguinte, nosso destino, quem sabe do nosso destino é Deus, essa soma divina não pode apagar, cada um corre atrás do que é seu, a vida vai continuar, quem sabe, quem sabe do nosso destino é Deus, essa soma divina não pode apagar, cada um corre atrás do que é seu, a vida vai continuar, o balanço da maré, você sabe como é a vida boa, e não se pode ficar à toa, cada um tem o seu dom, tudo na medida exata, tem gente que não ata e nem desata, tem gente que não ata e nem desata, o loucuro é um defeito, é falar da vida alheia, escolha tudo com despeito, a medo dos loucos a feia, cada um tem o seu dom, tudo na medida exata, tem gente que não ata e nem desata, tem gente que não ata e nem desata, quem sabe, quem sabe do nosso destino é Deus, essa soma divina não pode apagar, cada um corre atrás do que é seu, a vida vai continuar, quem sabe do nosso destino é Deus, essa soma divina não pode apagar, cada um corre atrás do que é seu, a vida vai continuar, a vida vai continuar, a vida vai continuar,